O que é a poesia do espertário? O título é Primordios. Nesse momento, nesse vídeo, nós estaremos apresentando a poesia O Amor. É uma poesia bonita, mas com rima e métrica, como era na época. Então, isso pode ser modificado com o tempo. Isso modificou com o tempo, como pode ser modificado. E hoje não se usa mais nem rima, nem métrica. Às vezes um pouco de rima, mas não métrica. A poesia ficou mais livre, ficou mais solta. Porém, não sei se com a mesma qualidade que era antes. Mas ela está bem, a poesia está bacana, da forma como é hoje. Tem várias outras. Mas nós teremos essa oportunidade de apresentar as minhas poesias, todas que foram escritas. O Amor foi escrito em 1975, então eu era garoto. Mas eu ainda continuo sendo poeta. Então, vamos aproveitar e fiz a montagem do vídeo. Vocês vão ver o vídeo com fotografias. que essas aí não são minhas, mas a pretensão é de sempre ter fotografias, tanto quanto possível, minhas. As que vão ser minhas vão estar com um título ou a logomarca, né? Vocês reconhecerão. Vai estar com a logomarca do canal do Espertário, né? Ou a minha mesmo, que é a Jurandir Mello, né? Que é o meu nome. Então, vamos ao vídeo. E aproveitem, se deliciem com essa poesia e também que se inspirem por essa poesia para praticar o amor. E depois, vamos ao vídeo. 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 E depois, vamos ao vídeo.